Olá a todos e a todas, estamos aqui no De Frente com Jota, uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O foco da nossa conversa vai ser educação e cultura. As entrevistas estão sendo exibidas na ordem de gravação e as datas foram escolhidas pelos candidatos. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Carlos Alain, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Carlos tem 43 anos, é empresário e é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. Bem-vindo, candidato. Obrigado, Daniel. Para mim é uma grande satisfação hoje estar aqui com vocês e esperamos trazer informações pertinentes e produtivas para o nosso querido eleitor de Porto Alegre que necessita tanto de informações que tragam realmente soluções para a nossa cidade. Bom, essa primeira pergunta é comum a todos os candidatos que a gente entrevistou. Qual o papel da educação na sua vida? O papel da educação na minha vida. Eu sou acadêmico aqui da PUC, então fiz aqui, sou um aluno do prédio 11 do direito. Então a educação hoje na formação de qualquer pessoa é fundamental. Toda parte de estruturação como pessoa começa com a educação. E essa educação é algo tão importante que vem principalmente das bases fundamentais que começam pela família. Então no momento que nós temos pais que têm um nível de educação positiva, boa, ele também vai passar para o seu filho, ou seja, toda a sua escala evolutiva no que diz respeito à parte de estruturação familiar passa por uma educação de qualidade. E isso começa desde, como falei, dos primeiros passos. Então é educação, te digo para ti, Daniel, que para uma formação de uma boa nação é fundamental a educação para o nosso... Certo. Só deixar uma nota, Lucas. Desculpa, Lucas. Não, tranquilo. Daniel, última forma. Foi mal, desculpa, Lucas. Tranquilo. Qual será o papel da universidade, dos pesquisadores e da ciência no seu governo, caso o senhor seja eleito? Perfeitamente. Como nós colocamos, a nossa proposta de gestão é justamente trazer o quê? Pessoas técnicas. É acabar com a politização que diz respeito à parte das áreas fundamentais. E aqui trago a Secretaria, por exemplo, de Educação, que é fundamental. Então a nossa ideia é justamente... E o meu vice-presidente, meu vice-prefeito, João Mors, ele é engenheiro, ou seja, nós, dentro do nosso grupo técnico de pessoas que vai fazer essa parte de gestão de Porto Alegre, nós estamos trazendo realmente pessoas com alto nível acadêmico e natural que a gente vai buscar o diálogo com os educadores, com as pessoas que realmente detêm conhecimento para que a gente possa, junto, como administrador da cidade de Porto Alegre, criar formas, mecanismos e dispositivos para que a gente realmente acelere e dê, digamos assim, uma melhor performance no que diz respeito à parte de promulgação da educação e fortalecimento das nossas instituições. A educação é o segundo tópico do seu plano de governo e um dos temas de mais destaque. No seu projeto, você diz que irá investir na, abre aspas, reforma, manutenção e revitalização da estrutura física e equipamentos da escola. Fecha aspas. Como correria esse processo e de onde sairia para tamanho investimento? Perfeitamente. Bom, eu como sou gestor da área de tecnologia, entendo que nós precisamos muito fazer a inclusão digital e automaticamente infraestruturar as nossas escolas públicas, juntamente também com a nossa educação infantil, as creches, aonde nós precisamos realmente fazer esse controle e esse aperfeiçoamento, digamos assim, da parte de informatização. Quando a gente fala na parte de melhorar as infraestruturas físicas, não sei, Lucas, se tu já conhece um pouco da realidade da rede pública, não só aqui de Porto Alegre, mas de outras cidades também. Educação como um todo é um problema nacional. Não é à toa que nós estamos sempre aí nos últimos lugares do que diz respeito à parte de avaliação de proficiência, mas isso passa muito também pelo quê? Hoje, as escolas passam por uma carência estrutural. Então, são escolas que hoje não oferecem, digamos, boas condições para que o aluno tenha uma condição para ter um desenvolvimento escolar adequado. Então, ou seja, falta computadores, falta a parte de imersão digital, são salas que muitas vezes não têm refrigeração adequada, a criança fica ali, o jovem fica exposto a um calor excessivo. Nós estamos vendo aí Porto Alegre sofrendo muito com as atividades climáticas. Então, a gente tem que estar atento que o local, a qualidade de onde esse aluno está inserido para desenvolver as suas atividades escolares, precisa ter condições mínimas, não só pensando também no aluno, mas no profissional de educação, no professor que também muitas vezes fica sofrendo por falta de infraestrutura no seu ambiente escolar. Então, a nossa gestão tem um olhar muito carinhoso para a educação e com certeza nós vamos melhorar e muito a infraestrutura das nossas escolas. E investimento sai do quê? Da proliferação econômica que a gente vai desenvolver com a cidade. Então, nós precisamos trazer novos investimentos, nós precisamos fazer com que a economia de Porto Alegre fique mais pujante e, claro, como gestor, equilibrar as contas. Então, nós temos que realmente fazer um ponto de equilíbrio entre arrecadação e custo fixo operacional fazendo os cortes e as adequações necessárias e promulgando de novo a economia. Bom, então, outra proposta da educação que o senhor tem é a implantação de um novo sistema de ensino através das apostilas. Ah, sim. Como funcionaria esse projeto na prática, para a gente entender? Muito bem. Hoje o EAD, na realidade, hoje o EAD é uma realidade, né? Onde hoje nós temos aí cursos superiores, basicamente 100% EAD. Ou seja, não tem como nós fecharmos os olhos para essa realidade e não buscar essa implementação também no ensino fundamental e médio dentro das nossas escolas. Então, nós precisamos muito pensar nisso. Então, claro que, de novo, toda mudança, ela vem junto com o corpo técnico, onde nós vamos chamar os atuais profissionais da educação. Vamos conhecer, eu não conheço ainda todos os recursos humanos que a Prefeitura de Porto Alegre possui no seu quadro, no que tange a parte da educação. Nós vamos chamar todas as pessoas para justamente juntos construirmos algo mais eficaz. Uma das coisas, Lucas, que nós temos dentro da nossa proposta, justamente é o quê? É o fato de nós fazermos um acompanhamento desse jovem junto à escola de formação de liderança, ou à escola de líderes, que é o que a gente quer fazer também, que está dentro do plano de governo que está sendo substituído pelo antigo que nós fizemos, porque teve pontos ali que não ficaram muito claros, referente, por exemplo, à situação de combate à enchente. Então, nós já corrigimos isso e estamos colocando agora para substituir esse plano antigo. Então, o que acontece? De novo, é fundamental que a gente realmente traga as pessoas técnicas no sentido de nós promovermos essa mudança. Uma das coisas que para nós é fundamental, que a gente viu que boas experiências, por exemplo, que infelizmente o governo federal está agindo contra, é a escola cívico-militar. Hoje, se nós fizermos uma análise da educação, todas as escolas que têm um viés militar, e não é porque eu sou reservista do 18º Batalhão de Fantaria Motorizada que eu estou colocando aqui, mas assim, é proeficiência. Toda escola que tem um viés militar e religioso, existe uma proeficiência muito positiva por parte desses alunos. Exemplo, nosso próprio champanhar. Então, por exemplo, eu sou um incentivador disso. Então, com base nessas experiências, onde nós temos, de novo, o nível de proeficiência dos alunos de forma positiva, por que não incentivar? Por que não buscar essas formas que mostram realmente que as crianças têm um nível de aprendizagem mais positivo? E, claro, de novo, trazer os profissionais do ambiente escolar para que a gente realmente discuta as formas de acompanhamento dessa nova forma de aprendizado para as nossas crianças. O que nós queremos aqui, de novo, não é se preocupar com ideologias ou coisas do tipo, mas sim proeficiência. Nós queremos que as nossas crianças saiam da escola municipal capacitadas em condições para enfrentar o mercado de trabalho e automaticamente seguir a sua esteira evolutiva no que diz respeito à parte de prosperidade. E como vai acontecer esse acompanhamento? Qual que são as métricas? Perfeito. Bom, foi que nem eu falei ontem, no quadro onde eu estava sendo entrevistado, nós gostaríamos muito de implementar isso para todos, mas nós sabemos que isso não é possível. Mas, de novo, eu entendo que se nós temos, a gente tem um problema pela frente. Se nós pegarmos uma pequena fração e tivermos a capacidade de fazer esse acompanhamento, fazer a experimentação e automaticamente nós criarmos resultados desse grupo, então a ideia, por exemplo, vou usar aqui um exemplo lúdico, temos uma amostragem de mil pessoas, mil crianças, mil pessoas, vamos pegar um lote de 50 ou 100 pessoas e vamos fazer esse processo de acompanhamento desse lote e verificar o resultado que nós vamos escolher dessa nova métrica de atendimento ou de acompanhamento. E uma coisa muito importante também, isso é um diferencial, porque a gente tem que buscar justamente ser efetivo naquelas pessoas que têm mais sensibilidade que diz respeito à parte econômica. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trazer esses pais também para o ambiente escolar. Como é que eu vou incentivar isso? Através de, claro, um projeto de lei, uma vez validada pelo nosso Legislativo Municipal, de dar benefícios no IPTU, por exemplo, desse pai e mãe que estão acompanhando o filho que está junto à nossa unidade escolar. Ou seja, a Prefeitura não só tendo um papel como ente administrativo, mas sim também tendo um papel fundamental no acompanhamento não só da criança, mas também dos pais. Ou seja, o poder público adentrando dentro da casa dessa criança carente que precisa de acompanhamento. Então, Daniel, Lucas, é isso que nós acreditamos que vamos trazer como novidade. E, de novo, chover no molhado é uma coisa que não estou aqui para brincar, tampouco está falando aquilo que todos falam, mas sim de encarar o problema de uma outra maneira, trazendo soluções e, claro, novas experimentações para que a gente colha resultados diferentes que a gente vem colhendo hoje. Certo. E quais são suas propostas para a educação visando pessoas com deficiência e ou neurodivergentes? Esse é um ponto bem importante. Muito importante, Lucas. Muito importante. E até te agradeço muito pela pergunta, porque dificilmente a gente tem uma oportunidade de falar um pouquinho, né? Mesmo eu não sendo educador, né? Eu sou da área de tecnologia, mas me sinto muito à vontade, porque, além de eu conhecer muitas pessoas hoje portadoras de alguma necessidade especial, e muitos amigos também, situação do autismo, que hoje é fundamental nós analisarmos. Mas respondendo à tua pergunta, qual é a intenção? Hoje nós sabemos que a infraestrutura que a rede pública tem, eu estou falando isso sobre a limitação da esfera municipal de Porto Alegre, nós não temos hoje infraestrutura para atender de forma adequada essas crianças ou esse jovem. O que nós temos, o que eu penso? Jogar essas crianças para dentro do ambiente escolar comum, ou seja, a escola convencional, é justamente uma forma simplesmente de nós apagarmos, digamos assim, incêndio com uma vassoura. É só para dizer que não está fazendo nada. Eu entendo o esforço que se faz mediante uma situação tão complicada que é a educação. Mas eu acredito, Lucas, que nós temos que criar uma escola especial dedicada para esses alunos que têm algum tipo de necessidade especial. Porque o profissional que dá aula para esse aluno, ele é um profissional diferenciado, ele não é o mesmo professor que se tem, digamos assim, na esfera comum do que diz respeito à parte de ensino. Então, ele tem que ser um profissional mais qualificado, mais preparado para lidar com uma criança que realmente é uma criança que tem uma situação, um quadro diferenciado. Então, realmente, nós temos que pensar nessas crianças da melhor forma de assisti-las. Porque, independente de qualquer coisa, são cidadãos de Porto Alegre, são pessoas que necessitam dos nossos cuidados e que a gente, claro, a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Ou seja, essas crianças precisam ter uma formação adequada para também, uma vez isso feito, elas também poderem se desenvolverem e terem as suas chances no mercado de trabalho também. Mas, sobre essa ideia de ter uma escola especial, no que a gente tem de contato, o melhor é integrar essas crianças. Então, não seria melhor ter um professor específico para isso na sala, mas deixando essas crianças participarem do ambiente escolar natural? Muito bem. Então, referente a essa situação, hoje, nós temos um modal, Lucas, que justamente tenta colocar essa criança dentro da sala de aula, junto com outros alunos, onde tem o mesmo profissional de educação que atende as crianças que não têm, digamos, essa necessidade especial, junto com as necessidades especiais. Existe uma diferença entre nós buscarmos o desenvolvimento deste aluno que tem características especiais e existe uma situação de integração social dessa criança. Eu entendo, a nível de gestão e de métrica, que, primeiro, nós precisamos adequar a situação de ensino para que essa criança tenha uma melhor proeficiência, direta, dedicada para ela, e, automaticamente, essa parte de inclusão junto a outros alunos acontece de outras maneiras e de outras formas que não necessariamente na forma de doutrinar essa criança dentro da sala de aula com mais alunos. Então, existem outras formas que eu entendo que podem ser mais eficaz porque o primeiro ponto é o quê? É o aprendizado. Nós temos que entender que o quê? Que aquele profissional... Porque dentro de uma sala não tem como eu ter dois profissionais onde um vai estar sendo dedicado para essa criança que tem necessidade especial e o resto para outra turma da sala de aula. Imagina, estamos falando do universo de uma sala com o quê? 25 alunos, 30 alunos. Então, imagina se eu tenho o caso de duas crianças ou três crianças ali, por exemplo, usar o exemplo com o autismo, como é que nós vamos fazer essa administração da educação de ensino dentro da sala com essas múltiplas crianças? Não tem como. Eu não vejo isso viável. É por isso que os resultados não são muito bons. Agora, se nós criarmos mecanismos, dispositivos que nós tenhamos um profissional adequado para o atendimento a essa criança, e de novo, se ela é uma criança que tem necessidade... Olha o termo. Crianças com necessidade, com uma necessidade especial. Então, nós temos que tratar essa criança de forma especial. Então, tratar ela de forma exclusiva ou mais particular não significa tirar ela da sua integração social. Pelo contrário, nós vamos dedicar um esforço maior para que ela tenha mais um cuidado superior da esfera municipal para que a gente possa inserir ela tranquilamente no conselho social e automaticamente do seu desenvolvimento econômico. Porque, como eu falei, eu acho que todos nós, independente das nossas dificuldades, nós temos que ter oportunidade de desenvolver a nossa capacidade econômica. Porque é a economia que nos liberta da verdadeira escravidão. E o De Frente com Jota também fala sobre cultura. Candidato, no seu plano de governo, você disse que irá fortalecer ações conjuntas com órgãos das esferas municipais, estaduais e federais para promover a cultura. Você pode me dar um exemplo de uma ação que seria afetada por esses fortalecimentos? Perfeitamente. Bom, uma das coisas que nós temos em mente, claro, foge um pouquinho da cultura, entra um pouquinho do esporte, é a situação de nós revitalizarmos os jogos municipais e intramunicipais, trazer de novo a competitividade para os nossos alunos, para o nosso ambiente escolar. E falando um pouco da cultura, justamente a ideia do quê? De nós criarmos espaços públicos aonde nós vamos desenvolver, desenvolver, por exemplo, atividades culturais, seja circenses, através de teatros, ou seja, promulgar investimentos, também trazer, de repente, fazer uma situação PP privado nesses ambientes para que a gente estimule o comércio local e automaticamente o quê? Desenvolva os nossos novos talentos. É fundamental que Porto Alegre volte a ser um celeiro de pessoas protagonistas, o que diz respeito à parte cultural. Desenvolver ações de cinema, cinematográficas, ou seja, nós temos hoje condições perfeitas para, justamente através de incentivos, buscar investimentos, seja através de ações fiscais, seja através de ações ligadas diretamente às secretarias da nossa prefeitura, da prefeitura de Porto Alegre, para justamente estimular e trazer toda essa massa de pessoas desses artistas que estão ocultos e criar, de novo, oficinas e desenvolvimentos para que a gente possa realmente incentivar a cultura aqui em Porto Alegre. Bom, candidato, vou pedir que o senhor faça uma consideração final ali para a câmera, rapidinho, uns 30 segundos para o encerramento. Ok. Meu nome é Carlos Alain, estou como candidato a prefeito de Porto Alegre pelo número 28, juntamente com o meu parceiro, vice-prefeito, João Morschi. O PITB e o DC fazem a coligação Renova Porto Alegre. Porto Alegrense, você que agora está me vendo, nós precisamos de mudança, nós precisamos de uma cidade pujante, nós precisamos avançar. A Porto Alegre do futuro que nós queremos depende exclusivamente de cada um de nós. Por isso, no dia 6 de outubro, eu peço a sua confiança, vote 28, para que a gente possa realmente trazer o espírito de Pablo Marçal para Porto Alegre e fazermos a nossa diferença. E o De Frente com J vai encerrando aqui. Carlos Alain, obrigado pela entrevista. Nos próximos dias, vamos conversar sobre educação e cultura com os outros candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Fica ligado nas redes sociais do LabJ para acompanhar todos os programas. de Porto Alegre. Música Tchau.